Seja o pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Aí você deve estar perguntando o que você está fazendo na moita, tio A gente está na moita porque a gente foi no Paraguai e perdemos nossa bike Então a gente vai pegar a outra antiga de volta, tá ligado? A gente vai pegar a outra antiga de volta Tem um palhaço ali na parte de trás, tem um palhaço do cara ali na parte de baixo Olha ali o carro dele, põe lá um negócio de tatuagem lá Vai dar nada não, vai dar nada não, vai, 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 vai Vai na surdina, vai na surdina Calma, calma, calma Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Dá pra pegar, dá pra pegar, tá ligado? Vai fazer o seguinte Eu vou lá passar a chave e você fica fitando Tá, tá, tá Tá, tá, tá Então eu vou passar a chave lá, hein Vai, 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 vai Passar a chave o que, tio? Que chave que esse moleque está falando, esse trouxa? Ai, da onde que ele cuida de que ele aprendeu a fazer aquilo ali? Da onde? Nunca vim fazer aquilo ali, carai Ele soltou uma, soltou uma Eu acho que soltou uma bike, hein Calma, calma Olha lá, olha lá, olha lá Pegou, 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 pegou Voltou, mas calma aí Tem que achar aquele cara lá, da missão lá, carai Então, eu tô ligado, hein Olha essa, tá Querendo ver de qualquer jeito Vou por aí, meu, vou por aí, meu Vou por aqui, por aqui, por aqui É o truque Tem que achar, tem que achar, carai Pô, vamos ver o Instagram, irmão Vamos dar uma olhada no Instagram Acabou de publicar uma foto aí, acabou de publicar uma foto Onde que ela tá? Tá seguindo alguém, hein? Ué, pô Mais um carro Tá de dia Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim Mas tá de dia Ué, ué, ué Essa foto não faz sentido não Que isso, velho Eu vou ignorar, ela tá tentando enganar nós Ele já botou um bonézinho preto Um óculos de caminhoneiro, tá vendo? O cara tem... Pode crer, pode crer O cara é piloto de helicóptero também, velho Pode crer Caminhoneiro nas horas vagas Pô, é difícil achar esse cara, hein, velho Pô, que missãozinho do carai, velho Logo essa tem que ser... Logo essa tem que ser difícil Peguei a visão, hein Peguei a visão, peguei Fala A única pessoa que segue ele é uma tal de Malévola Ah, tem um, velho É, ué, é só uma mina lá, ó Malévola, ó Pode crer, pode ser uma mina Pode ser uma amiga, pode ser uma namorada Cara, essa malévola aí, meu amigo Pode crer, pode pá Tá aqui, pá, eu Deixa eu ver, deixa eu ver Carai E essa casa aqui, eu sinto que ela tirou uma foto, hein Só que ela é casada, velho Ela é casada? Olha lá Ela botou o arroba Mineirão 2 E botou um... Doida surtada E empoderada Formada em direito Ih, ela é mó comédia, zé Olha lá, mó comédia, zé Cara de trouxa do carai, velho Tinha um cara de trouxa na cara dele Peraí, 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 peraí O que, o que, o que, o que? Olha o lugar que ele tá, irmão É o lugar que você saltou de paraquedas Dá um liga Pior, velho Aí, irmão, aí, irmão Ele é do Paraguai, irmão E eu acabei de xingar ele Carai, o mano é do Paraguai, velho Eu tô ferrado, velho Não dá pra deletar, velho Como que você xingou o cara? Cara de trouxa Eu não consigo deletar, velho A última foto dele Meu Deus, velho E se eu fazer aquele negócio diferente? Calma, calma Tô com a ideia boa Calma, calma Vem, vem, vem Tô com a ideia boa Tô com a ideia boa Tô com a ideia boa Calma, calma Tô com a ideia, irmão Perguntar que é o dom do posto Que a gente tá querendo trabalhar Você não quer que apareça dando um joinha aí, não? Vai, vai, vai Atrás ali Aí, botei lá, ó Queria trabalhar de frentista Mas não sei quem pediu trabalho É, vamos ver, vamos ver, vamos ver aí, ó Aí, agora, ó Começar Vai começar a chuva Vai começar a chuva aí, ó Aí, tô divulgando Vou começar a cobrar, hein, velho Pra divulgar isso aqui, hein Só parar de ser trouxa Vamos ver, vamos ver Não vou esperar Joguei a isca ali Vamos ver se o cara vai Então, vamos ficar aqui de quebradinho O cara vai morder O cara vai morder Eita, porra Do nada, velho Pule o exército, irmão Puxa do caralho, porra Deixa eu passar de jeito Pô, exército, irmão Tá ligado, tá ligado Eles, eles, eles Ah, eles são donos daqueles avião que some, velho Ah, não Vai dar medo Mas eu confio no exército O exército é um pessoal bom Opa, tudo bom? Opa, senhor Bom dia, molecada Bom dia, senhor Bom dia, Brasil Brasil, 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 Brasil Não, eu tô com fome Eu não tenho o que começa a noite boa Pô, meu, eu tô com fome Peraí, deixa eu dar uma noite boa A gente não tem nada Eu não tenho nada Dá uma comida nele aí Tem quantos anos, senhores aí? É, eu divido com essa comida, viu? Cara, dá É Tem quantos anos, senhores aí, idade? Mas de novo Toma aqui, filho Com todo respeito, sem ser preso O bolho de varejeira Eu te conheço já, ô de varejeira Ah, pô Varejeira? Não, com todo respeito Todo respeito, entendeu? Cara de marginal do caralho Que cara que tá vindo ali, velho? Porra, nenhuma de cabelo branco Eu tô metendo louco O cara tem cabelo vermelho É aquele marginal lá, velho Eu acho, velho É aquele lixo lá? Sim, sim, ó Ah, seu trouxa Aqui, ó Tem quatro dedos nessa cara Que é o trouxa Aí, ó Trouxa do caralho Ô, trouxa Tu não vai resolver aquele bagulho lá, não, mano? Que bagulho, tio? De falar que tem um civil aí Tá ali, ó Na cidade Ah, é tu, velho Caralho Tinha até esquecido Cara feia do caralho Pra te achar, velho Ah, vai se foder, vai Pô, cara de trouxa do caralho Eu tenho que pedir uma grana É que esse cara aqui Ele tava na hora Que eu peguei a informação do civil, pô Ah, pô De crente Dá pra ganhar um dinheiro pra isso aí Dá, 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 pô Tem foto do cara De ele batendo radinho Chamando polícia Os caralho, velho Bom, a gente jogou já o verde ali Pra ligar no negócio, né? Vamos lá Vamos lá fazer outra coisa Fica na rua aí Descalço, em camisa, viu? Irmão, passa esse chinelo aí, André Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tá de doido não, caralho Tá de doido não Não, não, não Ai, caralho Arrombado do caralho Olha quem curtiu Olha quem curtiu minha foto Olha quem curtiu minha foto Quem, quem, quem Quem é que você acha? É ruim, vai lá Quem, pô Ah, tá, pode ter Eu não vejo Eu não vejo, eu não vejo quem curtiu Olha, ela comentou, ela comentou Seguinte Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver que ela comentou Eu não sei que ela vai estragar isso de Suácio Calma aí Ela tem que ser muito cabeçona Pô, o foda é que a gente é mais inteligente Que todo mundo nessa cidade Que bom que está a procura de um emprego Pra que que ela comentou nessa foto Essa tocha, velho Eu tô foda, meu irmão Olha lá, meu irmão Olha lá, meu irmão Vai ser a risada mais longa da história, velho Calma, calma Olha lá, a Rachel comentou lá, irmão Ela tá de olho no coroa Dá uma liga Eu também comentei Vai ter que deixar de seguir ele, velho Nem seguindo eu tô Mas eu vou ficar seguindo o homem, caralho Tá dando de todo isso aqui Vamos aqui pro baixinho, pro baixinho, pro baixinho Vou achar uma parede aqui, tio Eu vou botar Flamengo, caralho Flamengo Vai ser Flamengo aqui Ah, não, velho Ah, não Esses mano aqui, não, tio Então, mas a parada que tá A gente dá um tapa na nuca desses palhaços de moto, pô Já era, tio Parada de moto aí, toma porrada Cuidado aí, dedão Que que é, ô Nada não Calma, caralho Nós só tá falando uma parada séria Ô, deixa eu andar de moto aí, velho Só uma vezinha, só uma vezinha Milzão Milzão pra andar na moto, velho Esse motão aí É, então, a moto é cara Demorou, milzão, milzão Vai, milzão Milzão, deixa o mano, vai Deixa o mano, milzão Não, aí você pega e mete o pé E aí Não, hoje, não Então demorou então, cadê Eu vou na garupa Tá, demorou, demorou Ué, mas que rodeio é esse, pô? É pião, caralho? Que isso, mano Sei lá, tá subindo no toro, caralho Tá subindo pro alto aí Dá subindo no toro, tá achando que é rodeio Tá, essa moto aqui é diferente da que eu aprendi É, ué Como é que é? Ué, tu vai segurar a embreagem Certo Até o fim E vai acelerar aos pouquí, vô Vamos embora Ah, tá Eu tô segurando o freio aqui, né Tem que soltar, né Engata a primeira Essa roda é muito rápida, véi Ai, ai Essa roda, essa Puxa, meu irmão, esse é uma moto no chão, véi Tá bem, meu irmão, tá bem Pega de volta aí, tô bem, tô bem Puxa, de onde vem esse cara aqui? Ai, cara Eu buguei a moto do cara, véi Olha, é truque Olha lá a moto do cara, véi Nossa, ele colocou ela lá naquele valor Não sai mais dali, não Não sai, não Tira a moto daí, trouxa Caralho, véi Puxa a moto com o cara, véi Põe uns mil reais, foi bem pago que eu vi, véi Caralho O cara tá lá tentando tirar a moto, não consegue, véi O que é que tá dentro desse carro aí, porra? Quer morrer, caralho? Porra, tá ficando olhando aí, porra? Dando de doido Você tá metendo louco, não reconhece o carro, não, misera Sei não, porra Carro de palhaço do caralho, véi Carro de pobre do caralho Quem é aquele palhaço ali naquele carro? Põe, caralho, você tá metendo louco aí, véi Quem é aquele palhaço ali, tio? Ih, o cara caiu A camisinha verde caiu Tá ligado, hein? Tá ligado, hein? Tá bem cheio da droga na mente, porra Dando de doido Olha lá, olha lá, olha lá Seu olheiro da quebrada, hein, irmão? Você sempre tá aqui, tá ligado? Tô de olheiro, não Tá de olheiro, tá de olheiro Ih, tá vindo a trouxa do caralho, ó Já tá vindo a trouxa já, véi Já vem a trouxa do caralho já Pra encher o saco já, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó Ai, meu Deus do céu, é isso Você, ó, Cokudo, bom? Hum, tô bom, não Por quê? Não sei, não sei, não sei Cokudo, pode crer Sempre quando você chega assim, me dá raiva já, entendeu? É Que bom, então quer dizer que minha meta tá seguida Ih, tem meta comigo? Olha o cara que faz ficar no nosso lá, irmão Oi, cadê, cadê? Olha lá, o cara do Jeta, ó Olha o cara de camisinha, é nóis Se dá marra, tu, né? Deixa eu fazer 18, vou te pegar, moleque Ih, vai me pegar, tem cara disso não, seu trouxa Caralho, que arranhada, véi Que arranhada linda aquela ali, véi E aí, irmão, sem querer ali, o carro é seu? Naquele preto ali de baixo? É Positivo Sem querer, sem querer, só encostei Aí, caralho Tô entrando na favela ou tô entrando no Hollywood, porra? Mas você tá me atropelando aqui, amor Calma, caralho, calma, porra A gente mora aí, porra Dá o papo, dá o papo Você acha que eu me esqueci, né? Você me atropelou a última vez, irmão Eu te atropelei do quê? Nem foi eu, filho Foi tu sim, tá ficando rindo na minha cara Eu acho que não, pô Tá louco? Quem te atropelou tá lá embaixo, pô Vai subir daqui a pouco aí Pode ir, Clebo, velho Mete, dá uma bicuda nele, de novo Ele dá bicicleta quando ele chegar aí Ele ia ficar puto, vai, vai, vai Tá amarrado Ele tá vindo aí, ele tá vindo aí E aquele palhaço mirando pra mim ali, véi Ah, qual é, qual é Aí deu de doido, aí deu de doido, véi Aí deu de doido, tá de boa Bem-vindo de volta, menor Tamo junto, caralho Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo É isso Cadê aquele idiota, pô? Foi que tava subindo O cara tá subindo e não sobe, véi É só você ficar fitando direto aí Ele sempre dá mole, quer ver? Ô, meu mano Isso nem é voz dele, ó Nem é voz dele, ó Tá dando de doido aí Que esse troço na boca, porra Para, caralho Tá dando de doido, porra Tá batendo marcação Aê, porra, calma, calma Por que o cara da operações especiais da Fada? Cara, vai ser doido, Dudu Ô, Riquinho, ô, Riquinho O padrão tá te esperando, lá vem, lá, lá, lá Como assim, Riquinho, você tá me sentindo louco, hein Cara, o Odô de pobre vem de longe, véi Olha isso, ó Olha o Odô chegando Olha o cheiro de escoto, véi Olha isso Aí, meteu louco Cara, parece que eu tô me sentindo mais pobre agora, véi Vem cá, ô Olha o tamanho dessa arma dela, meu Deus, como é poderosa Cara, tô recebendo umas curtidas aqui, véi Ó, ó Quem foi, curtiu, quem foi? Ué, aquela Clara lá, aquela Clara É, quem que era, né Já descobri, pode chegar aí, chega aí Oh, foi ela, foi ela Não, não Cara, hein Eu vou ligar, Sarah, eu vou ligar Vem cá, ô, como é que vocês vão me falar? Vou ligar aqui, você vai tirar foto da sua Eu vou ligar aqui, tio Vem cá, ô, marca-tex aqui, ó 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 Que é que é? Por que isso eu me chamando, pô? Vem logo Não sei quem é marca-tex aqui Quem, pô, quem? Você, marca-tex, tem outro Porra Vai, vai Lá que tá bicicleta Fala, fala, fala O mano, ele falou que você tinha a informação de um... Civil, um civil É Tem, tem, calma aí É assim que começa? O papo começa assim? Eu achei Calma aí, pô, olha só Vou falar sua língua Olha as informações aqui Olha as informações, ó Tem o placa Tem o... Foto dele até passando um radinho aqui, ó Que é pra confirmar Ele passou o radinho Aí do nada, pluf Dropou umas sete polícia ali pra resgatar uma parada Tem tudo aqui Tem tudo Tem tudo O que que você quer? Porque eu sei que você quer alguma coisa Você acha que eu faço alguma coisa de graça? Não é festa não, é legal Uma bike é cara, hein Olha, Splinter Cell O que que é que você tá vendo aqui, caralho? Olha lá, Splinter Cell Não é do nada, velho Sai da minha bike, pô Aí, fumão Fumão Aí, velho Fumão Eu coloquei freio de mão na bike Então, então Como é que vai desenrolar O que que você vai me oferecer? Não, dá teu preço, velho Porque eu sei que você vai querer um negócio absurdo Você já pediu uma chuteira no Messi, pô E aí, conseguiu? Consegui E aí, vai Dá, vai Dá teu preço, pô E aí, quanto que vale isso aí que eu tenho? Quanto que vale? Não sei, pô Pessoal da sofá Ela não tinha que estar preocupado pra defender ela não Em vez de ficar roubando a bicicleta e andando pra cá, não? Esse cara não tem nem dinheiro pra comprar arma, porra Como é que eu vou vender informação pra esse lugar aqui? Eu quero saber por que que você não tá de fuzil, viu? Porque não tem, porra Porque não tem, mano Vai lá, pegar o bagulho 30 mil, 30 mil Mais uma condição A condição é a seguinte Ontem você vê a ruiva Você vai falar bem de mim Não a ruiva daqui Essa ruiva daqui é trouxa pra caralho Eu quero que você tá aquela do prédio Tá falando da que tem dinheiro, tio Tá Tá falando da que tem dinheiro, é Você quer que eu fale bem de você? Exato, exatamente Faz a propaganda do tudo Propaganda, caralho E ó, fala pra ela usar brilho labial no dia, hein? É Só em que dia No dia especial, use brilho labial Exato Faz até rima Deu bom lá? Deu bom lá? É, moto Que isso, velho Os capé dos carelhão, velho Caralho, velho Ah, tá Vou pegar Você viu, irmão? Você viu, irmão? Ele tá com dois ovos na boca É uma voz do chupingole ali Quem é que tá falando ali? Sei não, caralho Como é que eu vou saber, caralho? Ó a camisinha voltando aí Quem tem agora a espada ali? Eu te falei Quando eu fizer de zoio, troca ideia, viu? Troca ideia, você tá achando que eu sou o quê, caralho? Ih, a ideia desse cara Ih, os camisinhas verdes, ele tá metendo louco, hein? Ih, caralho Qual é o condom green? Troca ideia com ele aí, ó Ele é a sua idade, olha Meu coração, só idioma Vou ligar, vou ligar aqui pra... Meu corpo é de todas, tá ligado? Vou ligar pra ruiva, calma, calma, calma Pô, me passa o número dela aí, meu irmão Papo é Eu te mato se você fala alguma coisa Meu Deus do céu, é muito ruim Eu te mato uma coisa, eu quero o número dela pra mim, caralho Tu quer o caralho, moleque Olha, me passa no moleque Me passa porra logo aí Eu te passar o quê? Você é louco, caralho Sou trouxa Opa E aí, aí, S2 Como é que você tá aí? Como é que você tá? Sim, meu irmão Como é que você tá? Não me assusta não É isso O quê? Te assusta o quê? Ligação anônima Anônimo? É Ué, por que que minha ligação tá anônima? Eu não entendi Eu falei que você é um trouxa Que você não aceita a chamada de vídeo Ah, tá Pode ter Eu vou depois Calma aí, então Deixa eu consertar isso aqui Certeza que esse véio é broxa Opa E aí, S2 Não, não, não Tô falando de véio é broxa Que a gente viu Botar umas fotos no Instagram Ei, deixa eu te falar A missão lá já tá quase comprida, hein Já, já, já Já tá adiantado Você viu a foto lá Tá, dá uma olhada lá Tá, dê a deixa Que é difícil de achar um palhaço, né Esse cara tá em qualquer lugar, pô A gente já foi em tudo Eu já não acho Eu tenho uma informação pra ajudar até vocês, tá? Então, aí, aí Não, vai me ajudar Fala É, ele gosta também de Trabalhar de caminhoneiro, sabe? Muito, muito Que cara, de conta Essas ajudas suas aí A gente já sabe É bem que tá escrito lá na parada, né Aquele perfil dele lá, sabe? Entendi, entendi E outra coisa, é Tu comentar lá na foto Também não ajuda muito não, né? É o cara É o cara que a gente tá querendo pegar aí Aí tu comenta Aí tu pode investigar, tá ligado? Cuidado aí Cuidado, cuidado A dica, olha a dica Tá bom Calma, calma Daqui a pouco a gente vai ver isso aí Vai atualizar isso aí, tá tranquilo? Tá, pode crer Tá, pode crer, velho Fica aguardando aí Um beijo aí, tchau, tchau, tchau Tchau Ela não mudou, velho Que trouxa do caralho, velho O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou pinchar de Flamengo aqui ainda Calma, calma Aí, irmão Ela tá aí no bequim aí Te enganando aí, Zé Olha só, velho Ela tá aí te enganando aí Olha isso, velho Olha isso, velho Aí, truta, não dá pra confiar não, hein? Pode crer, dá pra confiar em você, mano Tranquilo, tranquilo Eu não confio em nós, não, pô Valeu Caralho, eu lá falando no celular Outro tá aqui do lado, velho Você tá metendo louco, hein? Eu não sabia onde você tava Eu não sabia onde você tava Entendi, entendi Tirou a foto lá na cara do cara É, meu Deus Mas tá bom, a gente vai fazer a missão, hein? A gente vai fazer, calma, calma Ó, a gente tem que fazer assim Vem cá, vem cá, vem cá vocês dois, ô Fala, fala Sempre que for uma foto pra me encontrar Hum, hum Eu vou colocar um ponto de exclamação no final, entendeu? Ah, entendi, entendi Sempre que for pra me encontrar com urgência Entendi, entendi, entendi Ah Tá, aí, eu tô crescendo já, aí, ó Quase do seu tamanho, aí, ó Ah, entendi, aham, aham Você só tá fazendo essa história, né? Agora, de uma coisa, você vai ter que decidir, viu? Você curte os velhos, você curte os nobres, hein? É, deixa eu dar isso aí, deixa eu dar isso aí, tá? É, peraí, peraí, peraí Isso aí tá errado Tá falando de pobre, não Tá falando de gente que tem dinheiro Me dá aí, eu quero um negócio Cadê, você não vai querer não? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Ô, 30 mil aí, irmão Vai, dá o dinheiro Me dá o dinheiro, que você tem a foto Tá, eu vou contar ali o dinheiro Vou pegar o dinheiro, pô Vai pegar o dinheiro, vai dar na mão Do jeito que é pobre Deve estar debaixo do colchão o dinheiro Será aí? Aí você tá esclachando a patrô Deve usar dinheiro Deve usar dinheiro de amortecedor, tá ligado? Do que dá cama Então, truta Graminha também, não vou? 30 conto? Oh, você tem que guardar isso aí, viu? Você não pode andar com o seu anão no bolso, não Caralho Tá sonhando, tá ligado? Aí sim, hein Porra, valeu Vem cá 30 conto faço 30 conto faço Olha lá, olha lá Trouxão, trouxão Olha lá, olha lá O que que você tá me perguntando, sendo que você vai amar o que quiser? Não, eu vou escrever vampira, velho, calma Você vai escrever vampira aí, deixa eu ver Aqui ó, vampira Aqui ó Não dá pra você ver muito porque é o sol Calma aí, deixa eu botar aí Pronto, adicionei Cuidado, querido Deixa eu ver um pouquinho Calma, calma, calma Ué, ué, professor Calma aí Não, só observador Deixa eu te mandar aqui Não, é porque você não sabe Eu não te contei, né, ô Rivinha Ah Tem ajudado muito aí, ô, mancateço Bom, menino bom Fala Aí, falei, ó Aí, ainda bem Ainda bem que Ainda bem que você tá coisando aí, né É, a curta do exército subindo ali, velho Vocês vão fazer nada, não? Ali ele chegou a primeira de baixo Depois ele chamou a polícia Depois ele foi embora, lá, ó Dá pra ver a placa e tudo Que carro que é? Foca no que eu tô falando aqui, cara Deixa isso estroxa Ah, dá pra boa Agora se vira Eu já fiz minha parte, já Não, fala, fala, fala Não, se vira, se vira Você não ouviu? Fala, pô, é, não Vai, vai, vai Opa, mandei a foto errada aí Caralho Que isso? Mandei foto errada, velho O que que é isso? Você mandou Que foto que ele mandou? Que foto que ele mandou? Ele mandou quatro corpos O que? Não, isso aí ali Fez isso aqui Não, você não mandou isso não, irmão Mandei errado, mandei errado Não, 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 não Mandei errado, calma Irmão, isso não é, né Não é esse corpo que tá pensando, não 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 é nada disso, não Não é nada de errado, não Eu nunca ouvi nada de errado Você tá falando muito alto Tem que ficar abaixando um pouquinho Pra falar aqui, ó Ah, não, não, não Você escuta muito bem É porque eu tô falando alto, ó Muito bom a audição, entendeu? Então, é A gente tem que fazer a missão lá, hein É, e eu preciso do seguinte Vocês tem que achar o cara lá E ela já Você já adiantou pra eles, né Já Eu quero esse cara Ela não olha o Instagram, não Não é É uma Esqueci Pobre, não tem celular Morro da barragem Eu tô gostado ali, ó Tenho dinheiro certo aí, irmão Falou, falou Falou, bicho feio É nóis Falou, falou Falou, quase demorou Ó, a missão é Eles não podem ver nós entrando Calma, calma Eu vou pichar Vamos lá, vamos lá Calma, calma Peraí, peraí Deixa esse palhaço passar aí Sim, deixa eu arrombado Olha só Dá pra subir lá em cima Por aqui, por baixo? Dá, dá pra fazer Dá, 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 dá Vambora, vambora, vambora Eu vou pichar Flamengo lá Grandão, velho Ela vai ficar doida, na moral É palmeirice Ah, vou pichar Flamengo, tio Vambora, vambora Vambora, vambora Moleque, vou meter um Flamengão Naquele murão, velho Vem, caralho Cadê aquele trouxa, mano? Vambora, vambora Vai dar certo, vai dar certo Vai dar certo, vai dar certo É, linda Tem que ser aquele outro lado lá, ó Aquele outro lado lá E ficar certinho Calma, calma Caralho, do céu Você é doido demais Eles estão aqui, porra Eles me pegaram aqui, velho Sumem, sumem Sumem, arrombado Sumem, filha da mãe Sumem daqui, porra Meu Deus do céu Ele tem que sumir daqui, velho Calma, calma Vai ficar muito gigante O Flamengo aqui, cara Vai ficar gigante Vai, caralho Você mexe Quase Vamos pular lá Pular lá Pular lá Pular lá Vai, vai, vai Meu Deus Nossa senhora Nossa senhora Vai ser calcinho Chega, cara Chega Dá pra ver na cara do caralho, velho Flamengo Dá pra ver na cara do caralho, velho Corre, corre Caralho, ficou um flamengão do caralho, velho Calma que deu bom Vamos agir com a inteligência agora, truta Seguinte O helicóptero tá fitando eles de novo aí, velho Vamos pro heliponto Ah, o heli Vou esperar o cara no heliponto lá, tá ligado? Será que é o cara do heli, o cara? Deve ser, irmão Ah, pode crer, fi Vambora, vambora, vambora Cara, pode ser o cara que a gente tá atrás, velho 10k Em cada Tá tranquilo então, porvado É isso, tira a foto e depois você pega o meu contato Demorou, demorou Aí, irmão Ô, irmão, tranquilo? Tá precisando de agosto de coisa aí? E aí, filho? Tá de boa? É ele aí É ele aí É ele, porra Pode crer, pode crer Ele tá cuidando aí, tá vendo aí? Tá vendo aí? Tô vendo, cara Não tem pichação ainda É, e cadê? Cadê a grana? Pagava, pagava Falou que era milão todo dia, viu? Todo dia Passou quantos dias já? Já passou uns sete, velho? Primeiro você nem pagou o primeiro dia Tá maluco Vocês deixaram o mecânico tentar arrombar a minha loja ali, pô? Qual é que é? Aonde? A gente tentou o mecânico, não tem nada, não Aqui, ó Eu tô vendo o mecânico Mecânico trouxa ali em pé, ali O cara tentou arrombar a sua porta Tentou arrombar a porta Vai tentar roubar os roupens Vai tentar aí, ô Unicipose do caralho Dana de doido, caralho E aí, isso aí, conhece ele aí É cúmplice, hein? Cê é cúmplice, né, caralho? Cê é cúmplice, né? Cê é cúmplice, cara, né? Tirou seu chapéu Cê é cúmplice dele? Cê é cúmplice dele? E por que que cê trouxe o seu amigo pra roubar aqui? Por que que cê roubou? Por que que cê trouxe o cara pra roubar aqui a lojinha agora? Fala aí Cê tá me empurrando, caralho? Cê é doido, caralho? Cê conhece esse cara que tá desmaiado aí? Cê conhece esse cara que tá desmaiado aí? Cê conhece o cara aí, ou não? Cê tá me empurrando Cê bateu em menor aí, ó Bateu em menor Tá na cara, policial Isso aí é amigo dele, tá junto com o cara aí, ó Tá junto pra roubar aí, ó Esse palhaço aí, ó Vai, molequinho Vai lá, ladrão Mete o pé, ladrão Mete o pé, ladrão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Tá vendo esse dedo aqui, irmão? Mete o pé Vai pegar a minha bike? Cê é doido, caralho? Cê é doido? Sai da minha bike, caralho Eu não sou nem policial Mas o cara lá dentro tá com a mesma roupa daquele E ele tá junto E aí, e aí, e aí? Ladrão, ladrão Irmão, mais 10 segundos aqui Eu vou ficar de marimboa Tá ladrão Trouxa do caralho Sorte sim Ah, eu ia te ajudar, viu Tô batendo aqui Tô batendo nada não Tô batendo nada não Tô batendo nada não Mano, eu quero postar minha foto lá, véi Que eu tirei Batei o Flamengo, véi Olha só Qual é o seu nome? EB contra a bombeira EB contra a bombeira Que aí, A, primeiro o Tenente Laranjeira Certo? Vamos lá, novamente Eu vou te dar uma chance Que rolê aleatório da porra, véi Que rolê aleatório, véi Isso aqui tá pior com o Ronaldinho Gaúcha Olha lá, do nada saiu um mecânico mancando, véi O mecânico deve ficar mancando com cara de cueca, véi Ela levantou, meu Deus Ela levantou Cueca, você é de lado de dentro com cara de cueca Você tava com cara de cueca falando, ó Tá ligado, véi Pô, essa loja sua que é maneira, véi Caralho É, tá ligado aqui, ó O homem do exército, homem do exército Oi, oi É bem provável que eu vá morrer hoje Eu entendi, eu entendi, eu entendi Me conta a situação, graça Você vê a camisa dele aí, Ti Tá vendo a camisa dele? Olha o Instagram aí, olha o Instagram Olha lá pro alto do morro lá, Ti Olha lá, olha ali a sua esquerda Olha lá o alto do morro lá, Ti Na parede escovente Já tá me ligando aqui, já tá me ligando aqui, véi Calma aí, não, hein Tô me ligando Oi Ô Menor, onde você tá? Eu tô muito ocupado agora, tô trabalhando Ah, eu ia te dar 20 mil aqui, que eu tô orgulhoso do que você fez aí na parede Aqui é Flamengo, caralho É, aqui é Flamengo, pô, é isso aí, caralho Só ver a favela que eu te mando 20 mil aí Não, não, eu tô muito ocupado agora, tô trabalhando, não posso, entendeu? Muito obrigado Algum dia, talvez uns 70 anos, daqui a pouco 50 anos eu vou É isso Eu vou fazer o seguinte, hoje é, é, essa semana a gente vai se dedicar a aprender a pilotar aí, né Que aí ele falou que tá tendo, vai criar aí um emprego pra nós aí, ó, de alguma coisa, tá ligado? É, ué Aí, ó Então, essa semana a gente vai aprender aí dentro da comunidade aí, ó, os caras ensinam bem aí, ó Os caras ensinam, pô Se parar um carro aqui dentro da sua loja, é sempre o certo aí, tá? Gasta bem o carro dos caras aí, tá ligado? Exatamente, exatamente, eles são trouxas, pô Deus do céu, que cara feio Feio? Feio é apelido, o cara é orgulho Você é horroroso, pô Você é horroroso, seu trouxa Aê, carai, tava picando um pau ou pica-pau? Tava, tava Aí, carai Ih, picadão, carai Se Zé Crubo que ele nos ouve, eu tô aí, porra Toma aí, toma aí, ó Você vê que eu sou cara de palavra, eu sou ou não sou? Não, humilde É, só que demorou, né, porra, eu tenho coisa pra fazer Ih, meu, velho Você tem o que, irmão? Você tá com o mesmo chinelo e a mesma calça aí, tá ligado? Não trocar roupa, não toma banho, pô Toma banho de sol, você é prisioneiro, carai O Bob parece o Pig, aquele pouquinho lá, tá ligado? Não, e você tem que ver ele na videochamada, é mais feio ainda, velho Dá pra ver a cara dele mais de perto, velho Pode crer, irmão Tá de boa, irmão Aí, depois eu vou te dar um toque aí que tem mais serviço, hein Tem, tem Tem um negócio aí, mas eu preciso de achar um cara, tá ligado? Ih, vai viajar aqui, só que acabou de ganhar dinheiro, carai Ah, tem que curtir a vida, pô Ah, curtir a vida Ah, dá uma picada na minha aqui, carai Ah, sou trouxa Você gostou da minha foto? Você gostou da minha foto que eu botei? Quando a gente vai tirar uma foto juntos? Ué, agora Tem que coisir mais linda que eu vou pegar no colar agora Você tem que, ó, pra ficar melhor, você tem que subir no carro ali, ó Sobe no carro do seu avô ali, ó Ô, meu Deus Aí, ó Ai, calma aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Dá pra tirar uma foto, calma, calma Aí Aí, agora sim É só que você tinha que olhar pra cá, né, mas tá bom Não, tô tentando Tô tentando Tá bom, tá bom, tá bom, calma Aí, deu Calma, calma É, só rouba ali Vocês são muito de voguelo, né? É, aí, ó Rapaz, meu velho, né, porra não, mas teu cabelo parece uma plantação de capim, ó Caralho Aquela foto do Flamengo ficou maneiro, hein Olha ali, velho Cala a boca, criança Caralho Que isso, velho, bate nesse cara aí, velho Não pra querer Pela cara dele, ele já tomou muita porrada Olha o cara amassada É, vamos uma batalha de rima aqui, velho Vai, vai, manda a sua aí, velho Vai, manda, começa, vai, começa, começa, vai Aí, mano, papo errado Eu vou mandando nessa minha improvisação Olha aqui o casaquinho, parece casaco de mucilão Mas calma aí, parei, 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 parei Esse bitch tá horroroso, cara Vai estar Já tá estourado, bitch Aqui, ó Aqui, ó Vai, vai Agora é ele, agora é ele Vai, começa de novo Mas aí, irmão Se liga então Pode crer Você só não é mais feio que esses dois, brother Aê Vai, bate em volta Vai, bate em volta Quem é o feio? Manda, papo reto Eu vou mandar nessa aí, improvisação Tu é a criança mais feia e assustadora, meu irmão Ah, parei, essa rima tá horrorosa Não tem nem argumento das rimas, velho Tá doido? Ah, não, ah, não Chegou esse nariguto chato, velho Não, não Olha o ar faltando, olha o ar faltando Olha o ar faltando Todo mundo, eu morrei de falta de ar aí, ó Cuidado Você é a única que vai continuar viva, Alisson Porque o ar em cima tá ruim aqui, calma É o feio, o feião, o que é? É o maracana aí O horrível e o horroroso, olha lá O horrível e o horroroso Canta aí, vai A pior dupla que eu já vi, velho É a hora de criança ir pra casa, não Ei, ai, cara aí, para aí, você trouxa Foi tu que tava me zoando quando eu fui preso, né Que aí, trouxa, vai O moleque me zoou quando eu tava recebendo Oh, isso aqui, ó Isso aqui, ó É o melhor remédio pra antidepressiva O cara voando, mano Puto, olha pra essas duas caras feias aqui Já fica bom já, velho Olha isso Eu acho que é a hora de criança ir pra casa Ih, é o gêmeo mais feio com as vezes na minha vida, pô Só que tá aqui, cara É, eu acho que é a hora de criança ir pra casa Vai pra casa, vai pra casa Ei, não basta, tava nasceu um não Não basta, nasceu um bicho feio e vem dois, velho Olha no espelho Olha no espelho Que bicho horroroso, velho Nossa, vai ficar me derrubando toda hora, carai Tá dando de todo Vai, seu coxa Quero bem saber quem foi que chamou Vai lá Eu acho que é a hora de criança voltar pra casa Tá, mete o pé, osso Feio do carai Tá bom, mano Vamos se encontrar na vida Vocês são horroroso, velho Vamos fazer uma passeata Passeada da escondeira, rapaz Carai, velho Valeu Sai daí, carai Vai ficar atropelando ou... Fazer uma passeata aí, uma passeata aí Sai daí, moleque feio do carai Ali, ó Ali, ó Tá oferecendo pra gente vender droga o cara do carro vermelho aí, ó Vambora 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 Vai pra casa do carai Vai, vai O cara tem costeleta, mano Tá doido de doido Vambora, vambora Eu vou fazer ligação lá pra... Pra pobre lá, velho Pô Aí, ó Vem cair Você passou lá, na parada? Passei nada Passei Os cara te mandou embora lá? Eu nem lembro o que aconteceu Eu também não Pô, eu só falar pro... Se eu falar pro... Se eu falar pro... Se eu falar pro... Aí, ó Ele foi reprovado Olha lá que trouxa Não passaram ele não? Passaram ele não? Passaram você não? Eu não lembro nada Tô ligando pra porta aqui, calma Oi Oiê O que que você falou? Ah, meu mingão Você vai apagar isso aqui, viu? Eu gosto de você Você vai subir Você vai apagar isso aqui, viu? Quero cantar pro mundo inteiro Ah, você é Flamengo também Vem com isso aí não, pô Flamengo que é Palmeiras Você vai apagar isso aqui, viu? Palmeiras? Que Palmeiras, gente? Você é Flamengo Que eu fiquei sabendo? Que Flamengo? Quem te falou isso? Ué, o cara de preto aí Falou que você é flamenguista E eu... Eu pensei que isso aí foi homenagem, pô Achei que era... Ah, homenagem Vai apagar você e ele Eu sou palmeirense, pô Você é palmeirense? Eu sou... Ó Eu torço pro maior do Brasil Você já ia saber quem é Ah, mas pra ser maior você não tem que conquistar o mundo, não? Valeu, falou! Meu irmão, velho, cara Nossa, acho que eu vou morrer depois dessa, velho Na moral, velho Eu vou dar visão, o que não vai fazer agora? Então, agora... Pô, velho, eu já te falei, tem que escrotizar o bagulho Vua, 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 vua Agora, 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 agora Agora é a missão, pô Agora é a sua, vai Nossa, a gente vai lá no Motocube Meteu o louco agora, velho Vai dar ruim demais, velho Vai pichar o Motocube todo, velho O Motocube tá devendo ele, eu não sei o que, velho Deu ruim, deu ruim, corre, corre, corre Deu ruim, deu ruim Deu ruim, os cara chegou Os cara chegou, velho Meu Deus do céu, velho Para de me ligar, desgrama Mais uma bike que a gente perde, velho, mentira Sai Sai, 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 sai Vai pegar não Sai, 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 sai Vai dar ruim, vai dar ruim Calma, 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 calma Calma, calma Vai, porra Sai, arrombado Sai Sai Eu vou entrar dentro da favela, velho Sai Sai Vai pegar não Vai pegar não Vai, sai, sai, sai Vambora, vambora, vambora Eu vou entrar dentro da favela aqui dos caras Dá para entrar ali? Não, dá não, dá não Corre, 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 corre Meu Deus, vai dar ruim demais isso aqui, velho Calma, calma Consegui, consegui subir Consegui subir, cara Vai me pegar agora, filho Aqui é um gênio, porra Aqui é um gênio, carai Aqui é um gênio, porra Não vai pegar nunca, carai Aqui não pega nunca, tiozão Pode vir de onde você quiser Vai, invade aí a favela, vai Invade a favela aí, carai Invade a favela aí, carai Invade, invade Sabe nem onde que nós tá mais Sabe nem onde que nós tá mais, calma Calma Sabe nem onde que nós tá mais, ó Não sabe, não sabe, ela Não faz nem ideia de onde a gente tá Tô de boa, tô de boa aqui Eu tô de boa Olha meu troto Depois é eu que boto a gente Enrascado, né Seu órrubado Tô ouvindo aí Tô te ouvindo Ah, mano Como é que eu ia adivinhar que o maluco ia tá lá Cara, o cara veio correndo atrás de mim Fih, pra carai Eu vi, velho Eu tentei Eu quebrei a moto dele, irmão Enquanto você tava correndo, Zê Não é que eu entrei dentro da comunidade Eu tô dentro da comunidade aqui Escondidão, fi O cara nem faz ideia Então, vamo lá, vamo lá Eu tô ali também, ó Mas ele tá aqui dentro também Ele entrou aqui, fi Eu não sei onde que ele tá, não Aí, aí Puta merda Cai no concreto aqui Meu Deus Aí, foi Mano, o cara veio atrás, fi Eu só sei onde que ele tá aqui, velho Ele tá por aí, tá? Eu acho que ele foi lá em cima Eu acho que ele foi lá em cima Eu acho que ele foi lá em cima Falar com elas lá, velho Tinha que você não gosta Lá, tinha que você não gosta Ah, aquela runga tocha do carai, velho Eu tava contigo Bom dia, bom dia, é o seguinte Deu ruim, tá ligado? Tem uns motoca atrás de nós aí Tem motoca na favela? Não, não Não é polícia nem nada Vamo desembolar Dá pra desembolar isso aí Eu consigo sair de boa Vamo lá Vamo lá Dá pra sair de boa Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Aí depois a gente vai lá e picha de noite, calma Você não vai limpar lá não, viu, Macateira? Marca limpar o quê? Eu só tirei foto Aquilo ali já tava lá Já tava lá, né? Não tava não Tá doido deixar um negócio desse aqui? Ué, sua favela aí O cara até fica olhando a famenguissa Eu só tirei a foto Só tirou a foto Aquele aí tem a sua cara E a outra lá, tia lá Você falou com ela lá? Você falou com ela? Com quem? Falei Só falando bem de você E ela tá aí? Tá, tá ali Vamo lá Vamo subir Vamo subir Caramba, você que escalou isso aqui? Que isso? Como é que você subiu aí? Meu de... Ô menor Como é que você subiu aí? Ué, só subir aqui menor Não, mas não é por aqui não É lá por cima Não, eu vi você subir por aqui Eu vi agora Você subiu aqui, ó Na minha frente Porque a sua estatura Eu não consigo por aí não, entendeu? Ah, tá, entendi Mas e se usar a cabeça? E aí? E aí? E aí, ó Toda a estrutura Toda a estrutura É só subir esse jeito, ó Aí, ó Meu Deus Eu fiquei sabendo que vai vir um Do Paraguai? Do Paraguai, tá ligado? O quê? O cara do Paraguai vai vir? Os caras? Nossas amigas aí vai vir, tá ligado? Se quiser eu desenrolo Você pode verificar pra mim? Eu desenrolo Eu desenrolo por quê? Porque eu conheço todos eles, entendeu? Ah, Deus do céu Conheço, os caras já Tá tudo na palma da minha mão Ô tia Você me avisa se eles estão aí? Você faz aqui esse TikTok lá? Desenrola Bate Joga de like Você faz isso? Você faz esse TikTok aqui? Não faço, não Não Que pena, hein? Você consegue ouvir ela bem aí? Vai verificar, vai verificar Eu consigo, normal Ela tem que ficar um pouco mais baixa Pra não poder ouvir ela Não, 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 não Não preciso não Deixa eu lá, deixa eu lá ver se são os paraguaiis Você vai ter que cair daí Deixa eu sair daí, seu arrombado Ai, eu vou achar os talos 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 La minha favela é tu favela, irmã Tranquilo Minha favela é tu favela, irmã Minha favela é tu favela, irmã Me sinto isso Me sinto isso E me caça, Alves Os teres estão aqui Estão aqui, estão em casa Xamuber Xamuber, compara Os teres estão em casa Porque eu fui muito bem recebido em Paraguai Muito bem, melhor do que em Brasília, tranquilo? Graças, homens Os teres podem ficar tranquilos Essa favela é nossa Vai ficar de boa Isso ou o que, o marcatesto? Esse homens tá falando com a favela dele Não, esse aqui ele tá querendo um petelegre Todo mundo já querendo dar um pesco-tapa nele Porque ele fica chegando aqui Ó, os teres tem que conhecer um lugar muito importante aqui na comunidade Que é no muro lá à esquerda Tem uma pichação muito bonita pra lá, tá? Tá ligado? Tô com medo Eu vou te encher Ai, vai, vai O mano tomou, tá Será que é que é isso aí, Zé? A famosa lagada É, cara, você quer cuidar de todo, caralho Você me deu um tapa, você acha que eu esqueci, tiozão? É, eu rio Qual é, truta? Fala Ô, mano, é o seguinte, você foi tirar seu cochilo lá, tá ligado? Sei Foi ali, regacei duas pichações naqueles otários que me devem ali Ali no botão clube, bora, 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 bora Bora que eu quero ver, bora que eu quero ver, vai Mas é que tá Cuidado pros caras não tá lá, né? Que é a última vez aí Ó, mano, agora é o seguinte, você tem que vir aqui meio direitinho ali naquela grama Ó, sei, sei, sei E olhar lá dentro dessa grade aí, ó Ali, ó Bichos Caloteiros É isso, cara É isso que eu sou, filho Será que estou aí? Será que estou aí? Eu vou passar mostrando o dedo Sim, 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 sim Ué, pô, pano, até carro, você é trouxa, pô Mas tô com multa Caralho, mas tá com quanto de multa? 23 mil É, aquele panto ainda, véi O cara tem panto e tem 23 mil de multa Dá pra comprar três panto, véi E tem mais multa com multa Calma aí, com a minha, tem um áudio chegando interessante aqui, ó Ró, ró, ró 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 Ah, ruiva, calma Vamos ver o que ela vai mandar aqui, ó Ró, ró Só que primeiro, né Eu preciso desse cara Pra te ajudar Ele tem um L todo preto Lacrado As pontas da Hélice amarelas Preciso dele, menor E aí? Daqui a pouco a gente se encontra Tô só resolvendo uma coisa aqui Caralho, véi Ela deu um monte de deixa ali Mas não vai ter como não A gente tem que achar esse cara do Hélio, véi É lógico, pô É lógico que não vai ter que achar esse cara Eu tentei, tá ligado? Tentei pra ela dar recompensa primeiro Depois a gente achar, tá ligado? Mas ela não quis, não Mas como o cara é, pô? O cara tem um helicóptero preto com ponta amarela Ela falou, véi Ele é velho E ele pilota helicóptero, pilota caminhão Caminhoneiro O cara é tudo, pô Se não passa, eu te vejo Eu dou um toque, pô Eu dou um toque aí Demorou, pô Então dá uma tocada na minha aqui, caralho Vou dar uma tocada aí Vai arrancar, vai cortar Vai coisar essa carteira arrombada Mano, eu tô achando que é melhor a gente ficar lá nessa parada lá de caminhão, véi Esse cara vai aparecer lá, fi Mas será, é mostrão Ah, esse posto de gasolina nem ele fica, pô Ninguém vai nessa merda Pois é, vamos Vamos dar só uma olhada, vamos dar só uma olhada lá Ele vem tirar dinheiro, tá ligado? Onde é que entra? Pra gente poder ver esse arrombado do helicóptero O cara não vai deixar nós entrar, tá ligado? Então, o que é que sabe Você tá vendo a rampa ali, ó A rampa ali, ó Aonde? Ah, tô vendo de ferro, de ferro ali Então não vai ter que ir nela, irmão Vai, 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 calma Pega a velô Ih Foi, foi, foi Conseguiu, pô Aí, aí Vai, calma, calma, calma Aonde que é? Aonde será que ele tira ele aqui? Dentro do galpão, será? Não, não É naquele outro lá, o da frente Na direita? Não, esse daí Ah, tem um avião amarelo lá Será que não é lá, não? É, tem Deve ser de frente pra ele Vou lá, vou lá, vou lá É, eu tô até vendo no mapa Pode crer Pode crer Se subir um helicóptero A gente sabe quem é Calma, 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 calma Se subir um helicóptero é Exatamente Vamos esperar, calma Vamos embora, vamos embora Se subir um L ali A gente já sabe, hein, tio Parece até que ele tá testando um carro Na reta, não tá, não? Estranho isso aí Tô ouvindo outro Tô ouvindo outro Tô ouvindo outro Isso é coisa de racha, não, velho? Será que é aquelas corridas Com o mecânico falou? Pode ser Caralho, menino Você caiu lá de cima Eu fui pular com a bike Igual ele ia fazer Só que deu ruim Caralho, que porrada, velho Caralho, caralho Tá dando açougada, caralho Tá apertando aí, doidão Tá apertando nisso Isso, rita, porra Tá dando açougada, caralho Você deu uma tagada aí Que nós tá ligado, hein, mano Não vai ajudar, não Tô preençando Tô preençando Tô preençando Você preençando Mas saiu uma parada aí Que você vai gostar, não Pô, calma aí, caralho Calma aí, caralho Calma aí, caralho E não é Iacute, hein, truto Pegado no menor Você dá uma pegada no menor Tu é brabão, tu é brabão mesmo Tu é brabão Então, olha aqui, olha aqui, ó Olha o dedo Ó, olha aí Olhou O que tem? Tá dando? Mamou É isso Pode crer Ô, caralho A bike ficou lá em cima, velho Tá lá em cima, velho Meu Deus, porque eu pego aqui Dá pra subir aqui, velho? Dá pra subir aqui, calma, calma Porra, dá pézinho, caralho Dá pézinho Fica acachado aqui, pula em cima da sua cabeça Calma aí, rapidinho, rapidinho Aí, aí, aí Calma, calma, calma Calma, calma, calma Então, mama Vai, mama Calma, calma Não dá pra subir Aí, fui Tá tentando subir, Zé Dá um liga aí Foi, foi O outro deu uma mamada ali, velho O mano deu uma talagada, tá ligado? Ô, vamos lá embaixo cobrar nosso dinheiro Vamos, vamos, ele tá lá Gente, fala aí Fala que a gente indicou mais de 30 carros, velho Mentira do cara Vamos embora, vamos embora Agora eu vou de verdade aqui, velho Eu ia dar um pulão pra cair lá dentro pra fazer isso, velho Corta caminho, corta caminho Tá, louco Vou morrer daqui a pouco Vamos ver se o dono tá por aí, velho Ô, cuidado cair aí, irmão Deixa eu te perguntar O dono tá aí, o dono? O gerente, alguma coisa? Não Pode crer, valeu, valeu Pode crer Mentira, o dedão na cara dele, velho Cadê o dono desse lugar, velho? É um assalto isso? Não, assalto, irmão Abaixa aí, pô Não tô te ouvindo, caralho Não tô te ouvindo, não Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Meu Deus, meu Deus Ele foi o mais fácil, velho Caralho, meu O cara não caiu nessa, velho O cara é um polícia caveira, irmão É um polícia caveira, irmão É um polícia caveira, velho Caralho Eu vou pegar vocês na porrada aí Ah, dá mamada aqui, pô Você nem quem é tu, caralho Já ameaça a nós assim, né? Já foi Tô falando no ele, caralho Ah, pode vir Tô falando no ele, filho Nós tá querendo trabalhar de frentista, caralho Não, não, é pra me botar no buraco dos outros, tá ligado? Ah, aí Ah, aí, ó Tomou, tomou É o seu trouxa do caralho Recebeu Ô, vocês dois aí O conhece da um de posto tá aí, velho Conhece? Quem? 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 Faça a visão Qual posto? Qual posto? Tem um post aí que tá na ativa, tá ligado? Vê se o cara tá aí, mano Vê se o cara tá aí, mano Vê se o cara tá aí Dinheiro, quem não vai gostar, gosta de ganhar dinheiro Então, só comigo aí Tu não seis carros e um helicóptero Caralho, isso tudo, pô Esse cara aí Então, esse é o cara que a gente quer, pô Pra trabalhar, o cara tem helicóptero, caralho Aí, esse cara aí Só ligar pra ele e arrumar um trampo Isso, só que na verdade agora não Se ele aparecer aí, eu chamo você Não, demorou, demorou, caralho Vamos colar com esse cara aí, então, filho Sem querer conseguimos o número do cara do helicóptero Qual que é o seu nome do mestre? Nossa, calma, calma, calma Ih, mecânico Pode chamar de ruivo, pode chamar de ruivo, hein Ruivo, pode crer, hein Tem um monte de ruivo nessa cidade É, tem um monte Só uma, só uma que eu tô de olho Mas não é você, mano Tão querendo ganhar dinheiro, hein? Tá querendo mamar, pô Fica agachado aí, caralho É sério, pô Fala, pô Então, tem um negócio aí, tá ligado? Pô, você é o quê? Você é detetive, caralho? Fala, pô Tá ligado aí, tá ligado? Invadir umas casas Invadir casa? Como é que é esse esquema? Fala pra nós, fala pra nós Como é que é? Tá, tem uma chave aí, tá ligado Que você usa na casa aí Tá, mas qual casa Que eu tenho pra roubar? Qualquer uma? Qualquer uma Só que você tem que ter uma van Ué, que parada é essa, doidão? Aí eu consigo Pra colocar os dentes da casa Pera aí, pera aí Ah, tá Pra roubar Pra carregar as paradas Pra carregar as paradas Entendi Você não vai levar Geladeira nas postas, né? É claro, porra Entendi Aí você bota as coisas Dentro da van e mete o pé Mete o pé Aí o que que precisa pra roubar? O que que precisa pra roubar? Uma chave mestre aí Chave mestre? Aí é só chegar na casa Pá, entra Pega as coisas Bota dentro da van e mete o pé Foda que Mas quem é que compra essas coisas? Quem compra? É um Z aí, tá ligado? Ele compra coisa roubada aí E aonde? Onde que esse Z? Onde esse Z tá? É marcado lá Não sei o GPS na hora Ah, na hora que termina De pegar as coisas? Ah, para, para Ele fala então Pode crer Pode crer, pode crer Pode crer, caralho Pode crer Valeu, irmão Valeu por passar pela informação Aí, é nóis Você é gente boa Valeu Passou a informação de graça Esse vai meter o pé Isso sim Calma, calma 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 Que que é? Que que é? Que que é? Calma aí, calma aí Que que é? Que que é, tio? Aí, baixa aí Baixa aí, caralho Tá dando de dor Tranquilo Oi, que que é? Bom dia É ovei da lancha Ah, é ovei da lancha Pode crer Você viu que o cara trouxa Passou a informação Para nós de graça Viu, meu? O cara passou a gente de graça Tem que andar com a paradinha Tá ligado? Da idade dos seis, mano Preciso pegar as novinhas Mas como que a gente É atendente de iniciação A gente que vende, pô? Então, eu vou fazer a boa Para vocês Mas é o seguinte Vocês tem que cuidar do bagulho Tá ligado? É nóis Tem lá do meu neto Lá, lá em casa, mano Tem uma paradinha lá Tem paradinha lá? Tem mesmo? Tem Mas, então, primeiro Não, mano Primeiro a gente tem que aprender Como é que ele ia sair de lá Ué, mano Chega lá na parada E vamos ver Se for baixinho A parada é pequenininha, mano É molezinha Vocês já jogaram videogame, já? Já Lógica Já viram aquele videogame Que tem o simulador Tipo, simulador Que tem o volantezinho Pode crer Pode crer Só acelera e freio Eu já vi Não que usei não Sou pobre Pode crer Não tem nem que passar marcha, mano É só pra vocês pegarem Ah, é só acelerar e virar Pro lado do outro Ah, então tá bom Isso aí Vocês pegarem as manhas Tá ligado? Ah, pode crer, pô Ah, vamos ver Vamos ver esse carro aí, então, pô Ué, eu tenho interesse nisso aí Vocês guardam essas bikes onde? Ah, aonde a gente dorme Fica do nosso lado Caralho Vocês tem que guardar essas bikes aí Pra entrar no carro, cara Lá em casa Então tem que botar lá na favela Tem que levar lá na favela, pô Tá doido? Então vamos lá, então, pô Ih, que parada de carro é esse, mano? Ele falou que tem uns carros que dá pra gente usar Vamos ver, vamos ver essa história aí Vou dar um cortizão Que a gente já vai direto lá pra casa dele Não vou mostrar mais nada da favela, não Que a gente já mostrou muita coisa Vambora Você vai falar Caralho Isso aqui é sua casa? Olha a casa dele, hein Olha ali a piscina Tá, porra, velho Tem piscina na sua casa? Ih, caralho Lógico que tem Caralho, velho Você acha que não vai ter? Desse aí, pô Desse aí Tá, porra, doidão Já vou cair na piscina já, fi Caralho Caralho, que não, fi Olha aí, ó Vou tomar um banho já, velho Meu cabelo não molha, eu acho Acho que ele é impermeável Meu cabelo é impermeável O seu parece uma esponja dessa Tirar uma vasilha Caralho O cabelo perdeu Ele vai ficar puto, mano Agora vamos sair dessa piscina Que não é a nossa Que que é? Pode ir pra isso Dinheiro a gente gosta O que que a gente tem que fazer? Vai, vai Então A gente tá com a parada aí De organizar uns racha, entendeu? Uns racha Eu preciso de piloto Ah, não é com nós Isso aí é com nós não Mas aí é compoente Se usa um mecânico e tal A gente não sabe dirigir ainda Mas Não, mas isso aí é longo prazo Exato, exatamente Exatamente Você jogar um carro na sua mão Eu tenho três modelinhas ali, ó Primeiramente Eu vou soltar um Na mão de cada um, tá? Só tem um banquinho Sim Para despilotar E aí depois eu vou largar um na mão de vocês aí Que tem dois bancos Para vocês roletar a cidade aí Entendi, entendi Pode ir Pode ir Pode ir Vou pegar ali Caralho É isso Aí sim Achei que esse Vera trouxa, porra Mas ele é Ele é Ele só tá achando que ele vai ganhar dinheiro com nós Acho que ele vai se ferrar Ele vai tomar um prejuízo do caralho, velho Nós inguições Ele vai quebrar esse carro que ele vai bregar tudo Ixi Não sei nem que carro é esse, velho Carro de um lugar Nunca vi isso, velho É aquele panto? Ixi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma